Vou dar minha opinião sobre tudo que está acontecendo, que eu acho. Minha opinião, tá? Minha opinião. As fadas já se decidiram, não joga mais com o Davi. Alegretti, Bia e Alane têm o mesmo pensamento. O Davi tem outro pensamento, Isabelle tem outro pensamento. Quebrou, as fadas quebraram. Eles não pensam mais juntos. Eles não têm o mesmo pensamento. A Bia e Alane estão literalmente fechadas com o Matheus. Que é o pódio, né? Os três. O trio é o pódio. O Davi está ali sozinho no jogo. Tem a Isabelle que fica em cima do muro. Então, literalmente, mais claro ainda, a Bia e o Alegretti não concordam mais com as ideias fechadas que tinham entre o grupo com o Davi. Depois daquela treta que teve com o Matheus, eu acredito que a Bia ainda está, como ela já levantou ontem, ontem, na verdade, ontem, né? Ontem, aquela parada que ela não gostou muito, que o Davi falou que ela ia pegar as malas, ir embora, ia fazer muito sucesso, que o Davi estava fazendo uma premonição do que poderia acontecer com ela. e ela trouxe isso à tona ontem. Hoje, a Bia reforça isso com um jeito diferenciado de falar do Davi como era, como eles estavam alguns dias atrás. Então, literalmente, hoje eu vejo que as fadas, as três fadas, não jogam mais com o Davi. Pensamentos de jogo diferentes. Eles querem votar, a prioridade deles são o Pitel e a Geovana, enquanto as prioridades do Davi e Isabela ali são outras. Então, literalmente, isso vai complicar ali. Eu acho ainda, na minha opinião, que ainda vai atrapalhar o jogo deles todos ali. Acredito que pode, sim, chegar na final um gnomo. Aquela famosa frase, né? Será que teremos um Fiuk nessa edição? Eu acho que sim. Porque os próprios jogadores dos fadas estão aí, começando a tomar direcionamento. E aí, gente, eles já não estão mais concordando tanto com o que o Davi fala, ou ele tenta botar as ideias dele. Lembrando, galera, que quem levantou as fadas, quem ergueu as fadas aí para um favoritismo aqui fora, foi o Davi. Ah, não foi ele que chegou nas... Não, foi ele. Sem a conexão dele com as fadas, elas estariam lascadas. Mas é isso, né, gente? O jogo está chegando no final, e cada um que agora lute por o seu. As fadas estão fechadas, os três estão fechados entre eles. Mas as ideias são as mesmas. Diferentemente das ideias do Davi. É, chegou no final. É uma pena. Poderiam continuar juntos e ir para a final ali juntos, né? Mas estão se atrapalhando aí. E eu acho que grande parte do público não vai gostar dessa parada, não. Ou se não, já está... Aliás, já não estão gostando, né? De tudo que está acontecendo aí. Principalmente do favorito, que é o Davi. Sobre isso. E eu acho estranho também esse amor que eles estão tendo em falar do outro grupo. Sendo que o outro grupo está cagando e andando para eles. Essa aproximação que Bia força com os gnomos, essa aproximação que a Alane está tentando forçar, até mesmo o Matheus com os gnomos, chega a ser estranho. Mas, é um jogo, né?